Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá, professor Bruno Bedo, bom dia. Como a duração das partidas afeta o desempenho dos jogadores de futebol? Bom dia, Isabel. Bom dia, comunidade Rádio USP. Hoje, na coluna Ciência e Esporte, vamos conversar sobre uma modalidade que é considerada uma paixão nacional, o futebol. Imagine que o futebol é como um sistema, e esse sistema é dinâmico, onde os atletas atuam como componentes essenciais e eles se adaptam frente a diferentes perturbações que podem acontecer durante o jogo. Esse sistema é influenciado por diferentes fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Um exemplo claro é sofrer um gol, ou fazer um gol, que exige que as equipes se adaptem para alcançar os seus objetivos. Um estudo, coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com a colaboração de pesquisadores da UEL de Londrina, da Universidade Federal do Espírito Santo, e também pesquisadores aqui da Escola de Educação Física e Esporte de São Paulo, investigou como o comportamento tático dos atletas e das equipes são afetados pelos gols durante a partida. Utilizando dados posicionais, GPS, esse estudo revelou mudanças significativas no comportamento tático após a marcação de um gol. O estudo revelou que os atletas e as equipes ajustam os seus comportamentos táticos dependendo do contexto do jogo, especialmente após marcar o gol. Essas equipes tendem a adotar uma postura mais defensiva, reduzindo a sua largura dentro do campo. Isso indica uma tentativa de evitar sofrer um gol em resposta. Os jogadores ainda diminuem a exploração de áreas dentro do campo após sofrerem o gol, o que pode dificultar a criação de jogadas ofensivas. E de que maneira a movimentação em campo influencia o jogo dos atletas? Após uma equipe marcar o gol, os jogadores tendem a se posicionar de forma mais concentrada, reduzindo a possibilidade da equipe adversária encontrar espaços para passes e, consequentemente, chegar próximo ao gol adversário. E essa informação é muito importante porque técnicos, comissões, profissionais de esporte podem usar esses dados para ajustar a estratégia de jogo, preparando equipes para diferentes contextos da partida, como, por exemplo, marcar ou sofrer um gol. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Bruno Bedo para a Rádio USP. Ciência e Esporte. Por Bruno Bedo. Abertura 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 Obrigado.